Eu só pego o Pai Dego, lá. Eu só pego o Pai Dego, aí, ô menino. Eita, bichona. Olha, galera. Ai, minha mão, olha minha mão. Ai, 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 porra. Eita, meu irmão. Aí, galera, olha. Olha o Jeffinho, olha. Eu estou preocupado aqui, Jeffinho. Vocês pegaram alguma coisa aí? Pegaram? Eu peguei nada, não. Olha o Imbirici, como é que já está aqui. Vou mostrar para vocês aqui, que eu sei é ruim. Tudo amarrado. Cadê? Olha aí, olha. Olha, rapaz. Olha aí. Ô, bruto, abenço a Deus. Macho, não tem coisa melhor não, galera. A vida é boa no interior. Olha o tamanho de camarão que ele botou, desgraçado. Eu só peguei essa abeixa grande, porque o menino aqui veio, o Joãozinho. O menino mais gostoso daqui, viu? É só o que ele botou. É só o que ele botou. É só o que ele botou. Obrigado.